Livani Stork, ontem você esteve no programa canal aberto no sábado e você falou sobre a entrega dos brinquedos que aconteceria hoje aqui na Igreja de Confissão Luterana. Eu estou vendo muitos brinquedos agora aqui, novos, usados. As pessoas aderiram a campanha pela quantidade de crianças aí, meu Deus! Graças a Deus! Durante os últimos 15 dias nós lançamos essa campanha de arrecadação de brinquedos, né? E graças a Deus nós temos aqui hoje um bom número de brinquedos. Hoje pela manhã nós percorremos os vários bairros da cidade e entregamos, né? Visitamos casa a casa e as casas que tinham criança, né? Principalmente as casas mais carentes, nós entregamos um vale brinquedo. E todas essas crianças que receberam esse vale brinquedo estão aqui hoje, né? Pra receber o seu brinquedo. Nós já vamos começar. Está aqui o nosso Papai Noel que vai fazer a entrega dos brinquedos, né? As crianças vão entrar aqui na sala, né? Estão todas lá do lado de fora no pátio da igreja. As crianças vão entrar aqui de duas em duas, vão poder escolher o seu presente, vão ali tirar uma foto com o Papai Noel e depois vão chupar picolé lá do lado de fora no pátio da igreja. Quem está participando da organização? Então, essa é uma campanha da Associação dos Acadêmicos em parceria com vários comércios, né? E outras pessoas como o Júnior, a Cláudia, que são colegas nossos, né? E várias crianças também que estão trabalhando ajudando. A Milene Henk, que é filha do Nitinha, é minha colaboradora forte, me ajudou em tudo. A Brenda e a Juliana também estão aqui ajudando. São crianças de 10, 11 anos que são exemplos pra nós. E a Juliana também estão aqui.